Olá, tudo bem? Hoje nós vamos implementar praticamente os conhecimentos que temos adquirido nas aulas anteriores. Neste mundo atual, com certeza, quem de vocês virar chefe, diretor de uma empresa de software, vai ter que lidar com problemas éticos. Neste momento vemos que o diretor do Facebook, o presidente do Facebook, Mark Zuckerberg, sempre está toda hora tendo que dar conta no Senado americano. A mesma coisa acontece com Bill Gates, toda hora tem que estar dando conta. Por quê? Porque aparecem problemas éticos no software, nos aplicativos, etc. E realmente, cada vez mais, a sociedade vai pedir a vocês uma resposta nesse sentido. Então, assim, hoje nós vamos explicar uma metodologia de abordagem para vocês saberem lidar com esses problemas éticos, e encontrar a melhor solução dentro das múltiplas que podem ser possíveis. Talvez não seja a ótima, a solução ótima, mas pelo menos uma que é a melhor das possíveis. Então, a aula de hoje chama-se um processo sistemático de tomada de decisões com fundamento ético. Então, nesta aula, vamos explicar um processo de oito etapas para facilitar encontrar a solução mais ética a um problema. Além do mais, o processo de oito etapas é uma forma de organização mental, para organizar sistematicamente seus pontos de vista. Qual é a etapa, o número um das oito etapas? Primeira etapa é descrever brevemente o problema ou problemas éticos. Porque em um problema ético podemos ter diversos subproblemas. Então, temos que tentar discriminar o problema nos diversos subproblemas que possam existir. Além do mais, tentando entender quais são as inter-relações entre esses subproblemas. Às vezes, cada subproblema corresponde-se com uma pessoa específica, dependendo do ponto de vista ético ou corrente filosófica de cada pessoa. Por exemplo, neste caso, um problema que encontrei aqui em uma espécie de piada da internet. Aqui tem uma pessoa falando. Nosa pilha de software tem tantos basamentos de memória que mesmo nos aparelhos com maiores RAMs, eles rebutan, reiniciar-se a cada 10 minutos. Bom, tudo bem, um problema hipotético. Então, o hacker fala. Incompetentes, em 10 minutos codificarei o problema de zero. O novato fala. Talvez deveríamos inscribir o kernel em VB6. O gestor de projeto não entendeu nada. E a diretora executiva fala. Talvez possamos vender essa característica como uma nova solução. Então, aí, bom, vemos que temos, perante um problema neste diseininho engraçado, diversas posições, diversos pontos de vista. E a etapa dois justamente consiste em identificar cada uma dessas partes interessadas e tentar dizer qual seria o resultado que cada uma delas gostaria. Para isto, é preciso ter empatia. Ou seja, a pessoa que vai resolver o problema tem que, mais ou menos, se colocar na posição de cada uma das partes envolvidas. O que é empatia? Bom, a empatia é uma atitude que permite entender o que cada parte interessada gostaria em função dos seus interesses, tá? Vamos ver a terceira etapa. A terceira etapa consiste em propor três possíveis soluções A, B, C, duas extremas, A e AB, e uma solução de compromisso, a solução C. Então, temos que ver, para cada uma destas soluções, qual seria o melhor e qual seria o pior resultado. Por exemplo, se opto pela solução A, o melhor resultado que pode acontecer é M, A. E o pior, P, A. Tá? Então, temos o resultado M, A e P, A. Seja qual for a solução elegida, você deve avaliar se poderia admitir o pior resultado dessa solução, caso venha acontecer. E como falamos na engenharia, eu sou engenheiro, se algo pode acontecer, vai acontecer. Então, assim é melhor não arriscar se tivermos um resultado ruim. Se esse resultado for muito ruim mesmo, melhor eliminar. Uma vez selecionada uma das três soluções, é preciso avaliar a solução selecionada desde um ponto de vista ético. E, se a avaliação ética não for bem sucedida, talvez seja necessário avaliar eticamente as outras soluções possíveis. Então, agora, as etapas que vem, 4, 5, 6, 7 e 8, servem para avaliar eticamente a solução, essas três soluções, as que terminaram sendo selecionadas, desde o ponto de vista das quatro correntes filosóficas. Então, a etapa 4 é a avaliação da solução desde o ponto de vista idealista. E esta etapa tem duas partes. Lembra do idealismo. Lembra do Platão. Lembra do Kant. A primeira parte. Você gostaria que todas as pessoas usem a sua solução? Explicar. Esta etapa serve para testar se a solução é eticamente correta desde o ponto de vista idealista ou imperativo categórico kantiano. Ou seja, que a solução que você decida possa virar uma solução universal. B. A sua solução trata as pessoas como fins e não somente como médios. Realmente, no idealismo, o ser humano ou as entidades que nós vamos analisar são eternas, imutáveis e sempre se devem ser tratadas de um modo específico. Então, neste caso, nunca são usadas como médios. Olha, outra espécie de coisa engraçadinha. Vemos aqui o cara da direita tentando pescar o peixe. Então, o imperativo categórico de Kant, o que ele fala? A sua solução deve ser aquela que pode ser implementada por todos, em qualquer caso. Então, se você pode pescar um peixe, talvez o peixe, no caso de ter condição, poderia tentar pescar você. Então, essa seria uma espécie de forma engraçada de ver, neste caso, o imperativo categórico de Kant. Bom, agora já vamos falar da etapa 5. A avaliação da solução desde o ponto de vista realista. A solução que nós temos chegado é estar de acordo com o que é real e natural, o realismo, né? Segunda parte da avaliação realista é se a solução é equilibrada, ou seja, de bom senso, nem utópica, nem idealista, né? Nem deficiente. Ou seja, uma solução que não é a ótima, também não é a pior, mas está em uma solução de bom senso, tá? Então, estamos falando do realismo. A avaliação de solução desde o ponto de vista realismo. Vamos passar para a etapa 6. A avaliação da solução desde o ponto de vista pragmatista. Lembra? O pragmatismo tinha muitos filósofos estadunidenses da América do Norte e era uma visão utilitarista, uma visão estatisticamente justificada. Então, desde esse ponto de vista, a maioria das pessoas concordariam em que a solução selecionada é a mais eficiente para alcançar o resultado? Explicar. Então, teríamos que, uma vez selecionada uma solução, ver se isto acontece. Segunda coisa, segunda avaliação pragmatista. Esta solução produz o maior bem para o maior número de pessoas? Explicar. Tá bom? Já, finalmente, vamos falar da avaliação da solução desde o ponto de vista existencialista. Lembra? Existia um existencialismo ateo, um existencialismo cristão. ou Soren Kierkegaard era o criador do existencialismo, mas tinha outros relevantes existencialistas, como Dostoyevsky, como Marcel, etc. Então, aqui, nós temos que esses existencialistas têm que tomar uma decisão pessoal e ser coerentes com essa decisão. Portanto, a primeira avaliação seria a solução elegida é aquela com a qual você se sente mais comprometido em consciência independentemente de usufruir ou não dela? E a segunda avaliação seria você optou pela solução elegida de maneira autônoma e livre das influências dos outros? Tá? Bom, já a etapa final, a etapa oito deste processo sistemático de tomada de decisões qual é esta etapa? Determinar qual corrente filosófica ou quais correntes filosóficas foram as que influíram mais na sua solução para este caso. Então, aí você já pensa realmente neste caso específico as correntes que parecem que estão mais envolvidas na situação são esta e esta até para se organizar. Ou seja, não estamos querendo fazer um processo que nos vai dar com certeza a mesma solução. Não é uma questão, digamos, que um computador poderia realizar. Todo este processo pode facilitar você tomar uma decisão e às vezes facilitar você se organizar na cabeça. Ou seja, de repente um dia você vai e faz perante um problema, quanto maior seja o problema mais precisa de um processo sistemático, você quer se organizar na cabeça ao invés de ficar pensando puxa vida não, para, vocês param, começa a fazer o processo, esquematiza tudo, aí vocês não vão ficar emotivamente condicionados, vocês esquematizam tudo como eu falei, tá? Aí, de repente, neste dia, vocês não terminam de entender a situação, não terminam de chegar a uma solução. Fica tranquilo, porque o processo permitiu vocês organizar, sistematizar o problema. E, o teu cérebro, para isso existe, para isso nós ainda temos um cérebro que pensa e que raciocina um pouco distinto da inteligência artificial, embora alguma hora a gente chegue a inteligência artificial a raciocinar, deixa todo isso, digamos, repousar na tua cabeça e aí, no dia seguinte, de repente, você tomando um banho, dando um passeio, conversando com alguma pessoa, você puxa, encontrou a solução. Teu cérebro organizou todas essas ideias, mas foi bom ter estruturado primeiro elas, para depois o teu cérebro chegar a essa intuição, chegar àquela intuição que vai, digamos, confirmar esses passos que nós temos explicado. tá bom? Então, vamos fazer um exemplo, talvez um pouquinho ultrapassado, porque provém de um artigo que eu vou entregar para vocês via internet, em PDF, e na verdade aconteceu faz muitos anos, nos anos 90 e poucos, quando a internet começava. Naquela época, nas universidades, de repente, só tinha um servidor e só tinha um sistema de internet, não tinha mais, quem não usava esse sistema não podia usar internet, não como agora que vocês podem utilizar vários provedores de internet, podem mudar, podem mudar o e-mail, podem entrar num blog, podem mudar, podem ir para o Facebook, WhatsApp, na época inicial, não tinha tudo isso e de fato era somente a internet fornecida pela universidade e o blog da internet fornecida pela universidade. Então, é um caso bem restrito que nós vamos falar, até por ser restrito e simples, podemos explicar rapidamente para vocês entender esse processo sistemático de decisões. Depois disso, uma vez feito este exemplo simples, tranquilo, aí podemos colocar casos mais elaborados, mas para a explicação vamos partir deste exemplo que é mais simples. Temos duas pessoas de etnias africanas rivais que brigam num foro de internet usando expressões ofensivas. Um foro de uma universidade americana. Um deles usa a rede, já falamos, a única rede na época, faz muitos anos, da universidade onde ele estuda. Cada dia há múltiplas reclamações dos outros usuários da rede e o administrador da mesma fica ocupado respondendo as reclamações. Então, o objetivo é utilizar o processo de oito etapas para resolver este caso. Vamos começar pela descrição dos problemas e subproblemas. Neste caso, há três subproblemas. Primeiro, uma pessoa de uma tribo está atacando via internet a cultura de uma pessoa de outra tribo que estuda em uma universidade americana. a forma de se defender desta última pessoa é considerada ofensiva pelos usuários da rede. E esta situação consume muito tempo dos administradores da rede da universidade. Então, nós temos vários tipos de pessoas envolvidas que são estas partes que vamos descrever neste momento. O estudante que gostaria de continuar se defendendo. Os usuários da rede que querem que o estudante siga as reglas de conduta estabelecidas pelos outros usuários da rede. E os administradores. Estas três partes são as que estão envolvidas no problema. Então, temos a etapa 1 identificação do problema. etapa 2 identificação das partes interessadas. Agora, etapa 3 seria propor três possíveis soluções A, B e C para resolver o problema. Dá uma pensadinha a ver como que vocês fariam nesta situação se vocês fossem administradores da rede e estariam duas pessoas envolvidas. Só que, claro, uma das pessoas é estudante da sua rede e ele precisa da rede para as suas tarefas. Então, assim, quais seriam as possíveis soluções? Temos que ver em cada solução qual é o melhor e pior resultado, como já falamos. E, seja qual for a solução alegida, devemos avaliar se poderíamos tolerar o pior resultado caso ele venha a acontecer. Então, vamos lá. solução A, solução A, neste caso, retirar acesso do estudante à rede universitária. O melhor resultado, lógico, retirando ao estudante que dá problema, o problema termina. O pior resultado, o estudante que está cadastrado na universidade, ele é prejudicado nos seus estudos por não poder aceder à internet. Então, sabemos que em cada solução temos que avaliar se o pior resultado é tolerável. Então, neste caso, este resultado pior não é tolerável. Então, esta solução não vai funcionar. Por quê? Porque, caso venha a acontecer o pior resultado, que é o que vai acontecer normalmente, como já falei, o engenheiro, no meu caso, sempre falávamos, aquilo que pode acontecer vai acontecer. Se uma ponte pode quebrar porque uma perna da ponte está fraquinha, a alguma hora essa ponte vai cair. Então, não pode tolerar nenhum resultado ruim. Solução B. Qual é a solução B? Não fazer nada. Bom, esta solução, o melhor resultado, o problema termina se esgotando sozinho, uma pessoa cansa de brigar, o pior resultado, a situação é empeorar. Ou seja, igual que pode se esgotar, pode empeorar. Logicamente, ninguém quer que a situação empeore, então este resultado também não é tolerável. Solução A e B são duas soluções extremas que não são toleráveis, no caso, devem ser eliminadas por causa disso. Vamos ver a solução de compromisso, solução C. A solução C é permitir ao estudante responder, mas as respostas serão peneradas pelo administrador. Vamos ver o melhor e o pior resultado. Os usuários param de reclamar, ótimo, e o pior resultado que o estudante de repente meio fresquinho fala, eu estou achando que com essa peneração das minhas respostas estou sendo limitado na minha liberdade de expressão. Bom, mesmo com esse problema, o pior resultado é tolerável, poderíamos tolerar. E tendo em vista que já temos eliminado a solução A e a solução B somente restando a solução C, vai ser essa solução em princípio, claro, neste caso simples é a única que nós temos, mas vamos ver se pode ser, vamos avaliar essa solução desde o ponto de vista das diversas correntes filosóficas, tá? E se avaliar de forma sucedida, seria necessário avaliar éticamente as outras soluções possíveis ou até tentar repensar uma outra solução de compromisso. Então, neste caso, você gostaria que todas as pessoas usem a sua solução e explicar? Então, neste caso, se eu for um idealista, eu falaria, eu usaria a solução C, respostas peneiradas pelo administrador, porque poderíamos utilizar estas soluções em casos similares e poderia dar certo de acordo ao imperativo categórico de canto. A solução pode ser uma solução universal, será o imperativo categórico. A solução se trata apostador irado como um fim permitindo ele continuar escrevendo no blog. Ou seja, não estamos eliminando ele completamente. Não estamos discriminando ele. Toleramos que ele ainda aposte. De acordo, temos essa questão de limitar ele a sua liberdade completa de expressão no sentido de não expressar coisas de um modo meio violento e pode ser que ele se sinta manipulado. Mas, bom, isso é uma coisa meio que não concordaria com o idealismo. Mas, neste caso, não é uma coisa muito grave. Etapa cinco. Estamos já falando do realismo. A solução está de acordo com a natureza, o ser humano, o meio ambiente ou a realidade da coisa, explicar. Então, a realidade da coisa é o choque tribal, é um choque entre etnias na África. A solução C, a questão de empenhar as respostas, não ignora este fato, então é realista. e é uma solução equilibrada, nem é uma maravilha, nem é um ótimo, às vezes fala-se o ótimo enemigo do bom, não sei se vocês já escutaram essa expressão, o ótimo é o enemigo do bom, querendo fazer o melhor, às vezes não conseguimos nada. Então, estamos, é uma solução equilibrada, nem é ótima, nem é deficiente, tá? Agora, vamos falar do pragmatismo, da avaliação pragmatista. Neste caso, a maioria das pessoas concordariam em que a solução selecionada é a mais eficiente para alcançar o resultado. Bom, aí os pragmatistas falariam, embora seria necessário realizar uma estatística com os usuários da rede, a solução C parece que seria a considerada mais eficiente. Tá? bom, talvez seria necessário fazer um pequeno questionário, selecionar algumas pessoas para poder fazer uma estatística mínimamente confiável. E a questão B do pragmatismo, esta solução produz o maior bem para o maior número de pessoas explicar? Bom, neste caso, aparentemente sim, embora muitos usuários prefeririam tirar o postador irado da rede. Vai ter sempre, como já falamos, tem opiniões para todo, com certeza, mesmo você procurando a melhor solução, vai ter algumas pessoas, neste caso, que estão interagindo no blog, que eles vão falar, puxa vida, tira essa pessoa de aí, que nós não queremos essa pessoa violenta. Mas, neste caso, digamos, ajudando ele, talvez, essas pessoas que ficavam tão nervosas, talvez, vão terminar reconsiderando a sua posição. Etapa 7, uma avaliação existencialista. Primeira pergunta, a solução elegida é aquela com a qual você se sente mais comprometido em consciência, independentemente de usufruir ou não dela, vamos ver? Então, não tem o caso, que vai ser quem vai terminar tomando a decisão, administrador, bom, eu me sinto bem com a solução C, de fazer essa peneiração, não lucro, nem fico prejudicado com a situação, em consciência, eu me sinto bem, olha, aqui, depende do administrador, pode ser que se for ou administrador existencialista, esta resposta não seja correta, sabemos que existencialismo pode te dar uma resposta completamente distinta, estamos supondo que na maioria, neste caso, a maioria dos existencialistas falaria disso, mas não é com certeza o que eles podem falar. para a questão B, você optou pela solução elegida de maneira autônoma e livre de influência dos outros, a resposta do existencialista seria, neste caso, sim, eu, o administrador da rede, sou, no fim das contas, o responsável, então ele vai terminar tomando a decisão. Bom, já no final, bom, já no final temos esta etapa oito e aí vamos fazer uma avaliação de quais destas soluções dos diversos sistemas filosóficos são as mais determinantes no caso deste problema. Bom, este está um pouquinho aberto, fica um pouquinho aberto, mas aí deixo vocês dar uma pensada qual corrente filosófica poderia estar sendo mais importante. Talvez aqui, pelo fato de termos envolvimento de muitas outras pessoas segundo o meu critério pessoal, seja o pragmatismo, porque aí você vai ter realmente que considerar a opinião dos outros e vai ter que agir em função de uma digamos, estatística, de algum modo, para saber o que que os outros pensam. Mas também o realismo pode ser importante, porque não podemos ignorar os fatos e se os usuários decidem uma coisa que inovata com a realidade, que seja demasiado digamos emotiva, você vai como administrador você vai ter que falar com os pés no chão, segundo o realismo da situação, eu acho que tem que ser deste modo. Então, na verdade, está um pouquinho aberto a discussão, mas aí vocês pensam mais um pouquinho. Agora, o que que nós vamos fazer como exercício para o próximo dia? Olha, como exercício para o próximo dia, nós vamos tentar, quem tiver Netflix, assistir ao filme Smithy Reins, um nome meio exquisito aqui, do Black Mirror, tá? Porque, depois de assistir a esse filme, eu queria que vocês respondam às etapas um e dois deste questionário, deste que nos acabamos de falar. Ou seja, a etapa um, descrever brevemente o problema ou problemas éticos, tá? Do filme, tá? Dos Smithy Reins. E a etapa dois, identificar cada uma das partes interessadas no caso e dizer o resultado que gostaria cada uma delas. Então, aqui eu estou colocando as partes interessadas, tem mais protagonistas no filme, mas esses são os mais importantes. Tem um cara que é o secuestrador, outro que é o secuestrado, um diretor executivo da empresa Smithy Reins, a Penélope que é a chefe de operações e é a linda chefe de polícia. Bom, quem tiver o Netflix dá uma visualizada no filme e tenta responder a estas duas etapas do processo. porque na seguinte aula nós vamos pegar o mesmo filme e vamos tentar resolver o problema completo. É um problema bastante complicadinho, tem muitas pessoas envolvidas, por isso achei bem interessante assistir a esse filme. Para quem não tiver Netflix, eu vou contar agora o filme. Então, o que significa? Que os que estejam com Netflix e não queiram digamos que não queiram que eu faça spoiler para eles, termina aqui a minha aula. Então, olha, mas tem sido um prazer de novo estar com vocês. Mas para quem não tiver Netflix, eu vou contar digamos o filme neste momento. E basicamente eu peguei da internet, da Wikipedia, que ele aparece o filme contado inteiro, a história inteira. Então, também, quem quiser esclarecer algum ponto, pode ir lá na Wikipedia e confirmar o que o argumento do filme. Então, vamos contar o argumento do filme agora. Em 2018, esta pessoa aqui, que está na foto, Chris, o autor Andrew Scott, é um motorista de aplicativo en Londres, tipo Uber. Ele participa, por algum motivo, que no início não aparece, no meio misterio, de sesões de terapia em grupo, para pessoas que têm perdido algum familiar. Não sabemos, mas, quem sabe, ele tenha perdido alguém. A conduta de Chris é exquisita, porque fica o dia todo com o carro parado na frente da empresa de redes sociais, chamada Smith Rians, com a intenção de transportar algum funcionário da empresa. Então, fica aí, esse mistério toda hora aí esperando captar algum funcionário da empresa e um dia o motorista Chris transporta Jayden da Smith Rians que diz que vai para o aeroporto. Acreditando que Jayden seja um empregado importante, ele o sequestra a mão armada. Os policiais começam a seguir o táxi ou o carro ao verem Jayden no banco de trás com a cabeça em uma sacola. Ou seja, o Chris colocou no Jayden uma sacola para ele não ver digamos o caminho e o Jayden se levantou um pouquinho assim e aí um policial que estava num posto de gasolina viu ele se mexer com uma bolsa na cabeça e o policial foi atrás do carro. na perseguição Chris o motorista desvia de dois adolescentes ciclistas e nessa manobra acaba com o carro parado no campo iniciando um tenso confronto com a polícia liderada pela oficial Grace que aparece que aparece aqui com outra pessoa que seria aquela que vai tentar dialogar com o Chris bom então nós temos o carro parado no meio do campo o Chris ameaçando o Jayden para ele eh passar para eh eh para o contacto do Billy Bauer que é o gerente da empresa ou seja o Chris quer falar com o Billy Bauer o chefe da empresa e pede para o Jayden o contato na verdade o Jayden não sabe porque ele na verdade é um estagiário e mas mesmo assim ele vai manter o Jayden como refém e após várias tentativas de comunicar com a empresa Chris consegue falar com o chefe de operações Penelope Wu na sede americana das miserias e eh a Penelope Wu sabe que Billy Bauer está em um retiro solitário de 10 dias para esfriar a cabeça o Billy Bauer falou olha vou sair de ferias 10 dias eu vou ir lá na montanha eu não quero saber de nada não me ligue não contacte comigo eu só estou tentando resfriar a minha cabeça e então o que acontece que a Penelope Wu não quer passar eh eh digamos o telefonema do Chris para o Billy Bauer porque o Billy Bauer falou não me incomoda tá e ela fala poxa eu sou responsável da empresa também eu vou tentar resolver para o Billy Bauer o problema de aqui mas o que acontece é que o Chris quer falar com o Billy Bauer com o chefe chefão mesmo não quer falar com qualquer outro e fala se vocês não me passam com o chefão eu mato na hora agora em 3 minutos o Jayden então aí fica uma situação muito tensa Penelope Wu tenta digamos adiar um pouquinho a situação enquanto isso a empresa as miserias encontra informações importantes sobre o sequestrador Chris recolhidas por meio de seu perfil na mídia social resulta que o motorista ou o sequestrador perdeu sua noiva em um acidente de carro com um motorista bêbado 3 anos antes e a partir desse momento parou de usar o programa Smith & Rience e já não utilizou mais esse programa meio esquisito depois do acidente ele não usou mais o programa bom Penelope Wu que é a gerente que envia funcionários mesmo assim para notificar Billy Bauer mas assim porque não teve mais jeito o cara estava ameaçando matar o Jaden teve que terminar digamos notificar o chefão o Billy Bauer que está aqui tentando relaxar numa montanha e como a Penelope pensa que o Chris o sequestrador pode querer muito dinheiro para liberar o refém e assim tenta convencer Billy Bauer para não conversar com Chris não conversa ele vai chantagear não faz isso deixa comigo mas que acontece o Billy Bauer ele quer resolver o assunto e aí fala me passa o Chris e a Penelope fala não, não passo eu sou seu chefe estou dizendo que me passa o Chris e aí a Penelope fala mas você falou que você quer relaxar deixa eu fazer as coisas e aí fica uma situação tensa até no final o Billy Bauer pega o próprio computador para obter o telefone de Chris e termina ele mesmo sem intermediação da própria empresa ligando para o Chris e então aí o Chris desabafa o motorista realmente era o único que ele queria fazer desabafar na frente do chefão falando que ele se culpa o próprio Chris se culpa pelo acidente que matou sua noiva já que ele estava dirigindo e uma hora apitou o telefone fez assim uma campainha e ele em vez de ficar ligado na direção ele foi olhar porque que ela tinha apitado o celular e na hora que foi olhar para o celular foi o acidente ele não viu o carro chegar e teve o acidente no qual a própria noiva morreu faleceu então ele fica culpado o Chris totalmente desnorteado e chorando falando puxa vida eu sou culpado eu terminei olhando uma besteira de uma notificação no celular quando eu teria que estar dirigindo sem me distrair aí aconteceu o acidente então aí o próprio Billy Bauer fica assim meio comovido pela descrição do Chris e ele mesmo fala o Billy Bauer fala olha realmente nós fizemos não era minha intenção mas nós fizemos o nosso aplicativo para ficar o mais viciante possível ele concordou que não era para ser assim mas que digamos fugiu do controle dele e terminou deixando os funcionários fazerem um aplicativo extremamente viciante realmente o Chris o único que queria realmente era falar e Billy Bauer realmente ele escutou pacientemente de tal modo que o Chris que aparece aqui na frente desiste de continuar o secuestro mesmo assim o Chris fica se siente tão culpado que ele fala que ele vai se suicidar agora nesse momento ele não vai liberar o Jaden mas ele vai se suicidar então o Jaden que é um cara muito bom muito empático ele pede para o sequestrador por favor a Chris obrigado por me liberar mas por favor não se suicida não faça isso e o Chris falando vou me suicidar sim e vou fazer isso agora então o Jaden termina tentando pegar a arma do Chris na mão dele e eles começam a se mexer um pouco no carro aí o Jaden tentando tirar a arma do Chris para ele não se suicidar e aí que acontece a policial que estava os atiradores que estavam prestes a atirar no caso de um problema terminan atirando acima do carro e terminan matando o Chris então o fim do filme assim termina mostrando que aquele evento terminou virando manchete na rede social e contribuindo a que muitas pessoas ficassem ainda mais ligadas com o celular então é uma ironia que ele tentou evitar isso e terminou motivando mais envolvimento das pessoas na rede social o que não se fala é se o Billy Bauer depois do retiro dele chegando na empresa de volta ele vai fazer alguma coisa para evitar esse excesso de engajamento nós já temos falado disso nas aulas anteriores lembra como que realmente muitos chefes de várias empresas de internet eles falam claramente puxa nós não queríamos isso e mesmo nós que somos chefes terminamos demasiado envolvidos com a nossa criação e terminamos na rede dessa criação tá bom então assim com todo isto com este conteúdo como já falei vocês precisam fazer as duas primeiras etapas a etapa um identificar o problema e seus problemas que aparece aqui neste filme etapa dois identificar as pessoas envolvidas e qual seria a solução que cada uma delas gostaria ter para esse problema tá bom bom então essa era a aula de hoje espero que vocês gostem e olha sinceramente este processo de oito etapas pode ajudar vocês não somente num problema de computação mas qualquer problema ao vez de vocês ficarem perdidinhos desnorteados deprimidos faça assim pegue um papel uma caneta e vai escrevendo o seu problema de qualquer tipo não precisa ser da computação já falei porque vai te ajudar a organizar a tua cabeça e a cabeça quando começa a se organizar termina ela mesma procurando uma solução então você vai fazendo vai fazendo talvez você encontre a solução na hora não encontrando não fica desesperado o cérebro continua trabalhando mesmo que esteja você dormindo que esteja e ele vai te dar uma solução daqui a um dia ou dois dias tá então olha o próximo dia o que nós vamos fazer vai ser pegar este filme que é um filme bem complexo tem muitas pessoas envolvidas vamos destrinxar o filme e vamos a resolver tentar resolver o problema utilizando este processo de oito etapas que acabamos de explicar vai ser a materia da próxima aula tá bom un abraço chao chao